curso de inventor no nosso canal e hoje nós vamos trabalhar com chapas né nós vamos transformar um perfil em uma chapa vamos colocar um furo aqui depois isso daí deixar pronto a idéia é o que é criar esses vídeos para poder ter ali os elementos necessários quando a gente for fazer uma montagem então aqui a gente vai trabalhar dessa maneira então vou começar a fazer esse desenho da chapa criando um novo arquivo um arquivo de uma peça normal iniciar um sketch vou escolher um plano aqui escolher o plano xy nesse plano xy eu vou começar a desenhar aqui uma linha a partir da origem uma linha a partir da origem com uma dimensão qualquer depois a gente vai acertar essas dimensões eu fiz um contorno aqui vamos colocar aqui a dimensão pra esse lado aqui a gente vai trabalhar com 50 milímetros depois vou pegar esse outro lado aqui vou colocar ele como 40 milímetros e vou pegar esse pedaço aqui colocar como 20 milímetros então aqui nós temos um perfil nós vamos utilizar transformar depois em chapa um sheet metal então vou encerrar esse esboço finalizei o sketch aqui e vou vir aqui converter chapa em metal que seria o convertship de metal então começo aqui a conversão então tem umas regras que eu tenho que analisar aqui eu vou trabalhar com padrão em milímetro eu vou tirar essa espessura de regra tá então eu posso aqui medir mostrar cotas listar parâmetros eu vou colocar aqui uma uma espessura para essa chapa de um milímetro vou aplicar fecho aqui venho para flange de contorno então ele vai a partir do que a gente fez no perfil e vai criar ali uma flange de contorno com a distância que nós vamos estabelecer aqui eu vou colocar aqui 40 milímetros para esse cara e seleciona o perfil quando selecionar o perfil ele já vai criar ali pra nós o modelo em forma do que em forma de chapa já desenvolvida né quem a dobra então ela vai acabar desenvolvendo então com isso aqui a gente já conseguiu fazer o que já conseguiu fazer a chapa conseguiu fazer a chapa é ainda em cima disso aqui que a gente vai fazer a gente vai fazer um furo nessa face tá então eu vou ali pro vou mudar a posição aqui ó tá ouvir o clube vou iniciar um esboço nesse esboço eu vou fazer esse furo então só lembrando que esse furo aqui eu vou ver qual foi o valor que nós trabalhamos ali então foi utilizado uma distância daqui de 49 está considerando o mínimo de chapa né então aqui a gente vai fazer um furo com 24 e meio então eu vou abrir um círculo qualquer aqui opa abrir um círculo qualquer aqui vou pegar este cara com dimension vou colocar em 24.5 que já considera a cota né que vai ter aqui um milímetro da espessura da chapa e daqui até aqui eu vou levar 20 milímetros para poder centralizar esse furo então encerro o esboço encerrando esse esboço nós vamos fazer o que vamos lá no model 3d aplicar uma extrusão uma extrusão uma extrusão com retirada de material aqui essa distância vai ser uma distância de 1 milímetro para a espessura da chapa seleciona o furo e ele faz a furação para nós então aqui já está feito um modelo com relação ao que nós tínhamos proposto a construção no próximo vídeo eu vou fazer uma simulação utilizando elementos finitos para poder ver se vai ocorrer falha com uma carga que a gente vai aplicar nesta face aqui tá legal não deixa de não deixa de curtir o vídeo e fazer inscrição no canal tá até o próximo vídeo tá legal não deixa de curtir o 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 vídeo